E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E eu vou fazer hoje o vídeo do Samuro e para explicar o que aconteceu Então a gente vai fazer um vídeo relativamente longo Primeiro eu quero explicar que esse mês tem sido meio tenso Meu pai tem estado ridiculamente doente Então eu tenho ajudado com as despesas Por isso que não estava dando para fazer isso Não estava jogando em Heroes of the Storm Até tentei acompanhar algumas coisas porque eu fico junto com ele Então a gente assiste TV, ele dorme, já mete torneio E eu fico assistindo, isso não muda em nada porque eu ainda gosto do jogo Mas tem sido psicologicamente difícil e ainda Essa semana eu recebi uma notícia pior Que é uma pessoa que eu conheço do World of Warcraft Eu conheci ele já faz uns 3, 4 anos Ele se suicidou É tenso isso Mas a gente não tem muita coisa que fazer Então tem sido difícil Então espero que a partir de agora a gente dê para contratar uma pessoa X, Y, Z Que vai ajudar Então acredito que agora dê para fazer tudo O que eu fazia antes Eu acho que o fone também mudou Então eu não sei se o som está bom Pode ser que minha voz esteja diferente Não sei se isso é bom ou se é ruim Mas independente Eu agradeço Muitas pessoas que têm ajudado Eu ainda tento ajudar as pessoas No que dá Porque eu não tenho todos vocês na Baironet Mas os que eu tenho eu continuo falando E pode ficar mandando mensagem na coisa E ainda vou fazer vídeo World of Warcraft também Eu tenho gravado bastante coisa Mas eu não tenho tempo para editar e fazer Colocar eu falando, etc Então independente Eu queria muito falar sobre esse personagem Ainda tenho que falar sobre a Zarya Que eu não falei Porque também não deu tempo Mas eu quero muito falar sobre esse personagem Porque esse personagem Tem várias nuances que eu já vi Na hora que eu vi o trailer Eu falei Hum Esse bicho vai ser louco Então vamos explicar o que ele faz Tá Para quem jogou Warcraft 3 Ele é basicamente a mesma coisa E ele só foi melhorado Eu achei muito top O que ele faz Então vamos a skill base dele Quando ele bate em um herói Tá Quando ele bate em um herói Ele corre mais rápido Então tá vendo que ele anda normal aqui Tá vendo Aqui ele tem a sandalinha dele aqui Ele tem uma sandalinha Quando você bate Ele Anda 25% mais rápido Daí ele para Por 2 segundos Tá vendo Então você bateu Correu E se você ficar batendo Esse negócio vai Fazendo assim Ok Primeira habilidade dele Não Eu vou falar primeiro da habilidade W dele O que ela faz Ela tem 8 segundos de cooldown Quando você ativa Você dá um critical strike Então eu cliquei Tá vendo que aqui a espadinha ficou vermelha A espadinha não ficou vermelha Porque eu estou em cima Nossa Eu vou mudar Calma Calma aí Antes que vocês falem Ah Ricardo Mas eu não estou vendo nada Aí Pronto Agora sim Tá Tá vendo essa espadinha aqui Eu clico W Ela ficou vermelha O meu próximo hit Vai dar 50% a mais de dano Olha 300 Meu dano normal é 200 Certo Então Clicou Deu crítico Super simples Mas além disso Ela tem uma passiva Que ela vem junto Que a cada 4 ataques O meu quarto Então a cada 3 ataques O quarto é crítico Então Você vê essa espadinha Ela vai crescendo Para você Ter uma noção Quando Que você vai critar Então tá vendo Então eu já dei 1, 2, 3 Critou 1, 2, 3 Critou 1, 2, 3 Critou Certo Uma coisa que você tem que entender Quando você liga essa habilidade Ele reseta Então você tem que tomar cuidado Para não fazer isso 1, 2 Aí eu ligo E bato Evite fazer isso Por que eu falo evite fazer isso? Porque senão você vai perder 2 hits Que você deu Então o que você pode fazer? Você pode fazer 1, 2, 3, 4 5 Então depois de você dar um crítico Você liga essa habilidade Para dar um crítico Se você der 3 hits e ligar Você já ia dar um crítico Para que você ligou? Então você perde Então por exemplo 1, 2, 3 Se eu tiver com o meu crítico na mão E eu clicar Eu não vou adicionar Eu perdi um crítico Então você tem que tomar cuidado com isso Ok? Fica de olho nessa espada Ou conta os ataques Ok? E vai ter talento que diminui para 3 O terceiro é crítico Então fica ligado com isso O que você tem que ficar ligado também? O meu Q Eu vou criar duas imagens Eu já solto eles em você Que eles vão dar 30% do meu dano E eles tem metade da minha vida Ok? Quando eu ligo Elas automaticamente vão para o herói mais perto E batem Ou para a coisa que eu estou em combate Mais perto Ok? Elas dão preferência para heróis Se eu não me engano Só que ó Se eu ligo perto de mercenário Eu não estou atacando os mercenários Eu clico Ela não vai Ela procura um herói Se eu bato nele A imagem que está aqui vai Ó aquela imagem perdida Então Toma cuidado com isso Lembrando que minhas imagens Também dão crítico Tá vendo? E elas funcionam a minha passiva Ó Critô e gays Critô Então É um O das imagens É um pouquinho complicado Tá? Se eu ligar Ao mesmo tempo que eu estiver batendo Ó 1 2 3 4 4 Mudou Tá vendo? Aí funciona para todo mundo Mas as minhas imagens Não funcionam Aquela espadinha Elas tem a própria O próprio crítico Tá? Eu não Não interfere Só que quando eu ligo isso Minhas imagens também critô Ok? Se você conseguir Liga para as duas pessoas Tanto para você Quanto para as suas imagens Ok? Legal Windwalk O que você faz? No momento que você clica Você fica 8 segundos invisível Tá? Você anda 30% mais rápido E você passa por dentro de heróis Tá? Ó Tá vendo que eu não consigo Agora eu passei por dentro dele Tá vendo? É que o dummy Este bonequinho tem um negócio pequeno Mas eu consigo passar dentro de herói Tá? E eu ando mais rápido O detalhe é Se eu receber um ataque Logo no primeiro segundo Que eu fico invisível Ele não quebra a invisibilidade Tá? Para não acontecer de tipo Você ficar invisível Na hora Que alguém está dando um ataque em área E aí automaticamente você perde a habilidade Não Você tem um segundo De super invisibilidade Digamos assim Ok? Que não importa para onde Você vai ficar invisível Um segundo Um segundo Se alguém bater em você depois Se fudeu Problema assim Vamos Nossas Ultimates Tá? Primeiro ultimate Super simples Não tem nada mais simples Do que clicar R E rodar Lembrando que você fica no top Você não fica imbencivel Você fica no top Isso significa que Você não toma CC Mas você toma dano Então você não pode ser stunado Mas você toma dano Então você pode morrer Mas você não toma CC Ou seja Ninguém vai parar o seu Bladestorm Lembrando que você pode se mexer E inicialmente Suas imagens não dão Bladestorm Então É meio óbvio Quem é original Nesse caso Ok? É meio óbvio No level 20 Ele vai se Upgradar Então ele vai virar Uma coisa um pouquinho melhor Que é Todas as imagens São Bladestorm Tá? Lembrando que no Bladestorm Delas também Tem a redução de dano Delas não é o Super Bladestorm Que é o meu Só que Lembrando que é Né? Vamos ser sinceros Que o negócio é aqui Minha outra habilidade O que que é? As minhas imagens Podem ser controladas Então o que que acontece? No momento que eu uso Ótão tá vendo que tá Tá desligado? Tá? Primeiro Elas dão 20% a mais de dano Tá? Isso automaticamente é Elas dão 20% a mais de dano Ou seja Em vez de dar 30% do meu dano Dá 50% do meu dano Tá? Então ó Eu dou 200 E eles dão 102 Tá vendo? 204 Eles dão 102 Não é 20% de 30% Seria 36% Não Adiciona 20% Então eles dão 50% do meu dano Ok? Não funciona 20% de 30% Não vamos meter a Dilma Ok? Vamos fazer o básico Então em vez de eles darem 30% Eles vão dar 50% do dano Legal Só que o que mais você pode fazer? Tá? Eu posso controlar essas 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 imagens Ok? E aí a gente tem um outro detalhe Então Vamos controlar elas aqui Eu clico o Q E aí eles vão fazer O 2 Essa imagem Tá vendo? 2, 3 Tá vendo? 2, 3 Aí 4 são todo mundo E se eu clicar R Eu posso virar uma imagem Eu falo Opa Eu troco de lugar com ela De novo Opa Só que isso tem 5 segundos de cooldown É que eu tô com o cooldown reduzido aqui Então eu vou tirar isso aqui Virei essa aqui Tá vendo? Aí tem 6 segundos de cooldown Pra eu virar o outro Então você pode ficar brincando De quem é você Quem é o Samuro Quem será o Samuro? Então você tá batendo o que? Cara Ele vai bater em mim Você fala Opa Aí você manda essa imagem lá Pra puta que eu pariu Tá vendo? Aí ela tá lá Aí você fala Não, não, não Põe pra cá Põe pra cá Daí eu virei Aí Falou Tá? Como que eu posso virar essa imagem? Eu clicando R E eu seleciono nela Ou Se eu estiver selecionando ela Então eu tô mexendo a 3 Eu sou a 3 Eu tô mexendo a 3 Eu clico R Eu viro ela Então são os dois jeitos De você virar essa imagem São essas duas coisas De você controlar a imagem Ou você clica R Então selecionado o herói Você clica R E clica na imagem Ou Você seleciona a imagem E clica R Tá? Aí você fala Ricardo E se eu tivesse selecionado todo mundo Então eu tô com 4 aqui Selecionei todo mundo Tô batendo todo mundo Tá vendo? Se eu clicar R Eu ainda tenho que selecionar a imagem Ok? Não adianta Legal Ahn Se você pode desabilitar A inteligência artificial Entendeu? Você pode deixar automaticamente Pra elas baterem Quem tá perto Ou você pode desabilitar Pra não Causar Sabe? Às vezes você não quer Que suas imagens embatem em ninguém Você só quer confundir o adversário Alguma coisa assim Entendeu? E no nível 20 As suas imagens tem 50% A mais de vida E ficam 32 segundos Então olha que nice Então aqui ó Olha quanto eu tomo de dano Olha minha batata Tá vendo? Flá, flá Tá vendo? Eu vou fazer as imagens E Elas vão tomar Basicamente Eles tem a mesma vida que eu Então vira tipo Véio Isso aqui Olha que legal Olha que massa Olha que massa Que massa Foda o cooldown E Eu vou Ligar os minions Então o que eu posso fazer? Eu tô aqui batendo Legalzinho Então Isso tem em vários jogos Tá? Então eu passo a imagem Tá? Tá vendo que elas vão Olha lá Então elas empurram A E Tá vendo que elas ganham XP Tá vendo? Elas ganham XP A questão é que O Como que chama? Você pode usar elas Pra empurrar uma lane Tá? Então quando você sair Da lane Você usa as imagens Tá? Você vai lá Usa as imagens E vaza Não é massa isso? Tipo Isso significa que ele pode Empurrar uma lane Sem estar na lane Isso é tipo Asmodan Versão 30 Tipo Versão 30 É muito pica É muito Muito pica Tá? E o que que a gente tem aqui? A gente tem vários Talentos Interessantes No Samuro Eu vou dar algumas Eu vou te falar algumas Então digamos assim Falar Ricardo Eu quero ser um DPS Que senta o dedo Então ó O crítico Adiciona 25% Então em vez de ser 50 Vai pra 75 E a cada terça Terceiro ataque Tá? Toda vez que eu bato Minha passiva de andar Mais rápido Dá Eu tô um 25% a menos De ataque Que é o bloque Então fica um bloque Meu crítico Dá um adicional De 40% Pra cada imagem Que você tem ativa Ou duas cargas De crítico E ele dá 25% a mais Então vamos colocar duas cargas Então ó Eu dou 200 Vai pra 400 A gente já tá 100% de crítico 100% de crítico As imagens dão mais dano Vamos colocar aqui Meu ataque básico Reduz as imagens É... Quando a pessoa tá com um CC Ela sempre toma crítico Que é um absurdo Só que eu não vou pegar isso Eu vou pegar isso aqui ó Toda vez que eu ataco um herói Que funciona na minha passiva Advancing strikes Meus ataques básicos Aumentam 15% da attack speed Até 60 Vamos lá Tá? E a gente tem aqui Um super wind walk Então aqui tanto faz Aumenta a duração disso Então olha o que vai acontecer Eu vou ligar as imagens Ó Velo Ó que resultado Vai ser Olha o absurdo Ó Critou 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 1, 2, 3, 3 Nice Olha o dano que essa porra dá Tipo o dano é muito nice O dano é muito nice E você pode fazer build de imagem Tá vendo ó A imagem da... Tipo é... Depois de bater em herói Você ganha mais ataque Você pode fazer build wind walk Você fica invisível o tempo todo Então ó Você toma menos dano Quando você tá wind walk Mais carga Você ganha blade storm É... Você vai tentar fazer build Quando você usa wind walk Você vira uma imagem Tá vendo você vira uma imagem Wind walk é 2 cooldowns em 6 segundos Você tem 6 segundos de wind walk Não pode ter mais de 2 imagens Só por... Se você fizer isso E uma imagem Vai quebrar uma imagem Tá? Então Olha o número de coisas Que você pode fazer É... Então o samurai é um personagem Muito, muito interessante Tá? Ele... Ele vai dar muito trabalho Para as pessoas que se confundem Com a imagem O que não é pouca coisa Porque... É... Não é fácil você ver o dano Que você tá recebendo Tá? É fácil você ver o dano Que você tá dando Mas não é fácil você ver o dano Que você está recebendo Tá? E a imagem Ela já tem 50% da vida O que talvez Receba nerf Talvez 50% é possível Que seja bastante Porque ele não tem pouco HP não Tá? 4 mil de HP Não é um HP baixo Para um herói não É... No nível 20 Ok? Mas é isso Então... Pessoas Se vocês chegarem até agora no vídeo Eu quero agradecer vocês de novo E lembrando que segunda-feira É domingo vai ter a Copa América Então provavelmente não É... Segunda-feira Eu volto a fazer stream E eu espero vocês lá Aqui embaixo vai estar O link da stream Para quem quiser Lembra que eu também vou Eu ainda vou continuar A fazer os vídeos de World for Graft Que eu gravei uns poucos Então eu vou jogar periodicamente Alguns Ok? E como eu não tenho jogado Heroes of the Storm Eu vou fazer Subindo Para o Grão Mestre de novo Porque eu fiz na stream Acho que agora eu vou gravar Faço na stream É gravo Tanto faz Certo? Mas deixa aqui embaixo O que vocês querem ver Ainda eu preciso fazer Os negócios dos mapas E tudo mais Tá? Eu estou um pouquinho atrasado Mas não esqueça de vocês Que eu estava em um outro mundo Paralelo Ok? Mas não se esqueçam Amo todos É... Então é isso Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima Valeu! Fico por aqui Fico por aqui Fico por aqui